É galerinha, não é fácil não véi, pensa, rapaz, olha, eu acho que nós estamos no inferno, pensa, nós estamos na sombra, debaixo do barracão, olha aqui, eu estou só sentado na máquina, ó, moiadinho, 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 olha, rapaz do céu, acho que nós estamos no inferno, olha a cabeça está moiada, mas está no inferno, não está na terra não, rapaz, cadê o burro, olha lá o burro lá, está quente aí, doido, rapaz, está quente parece que nós estamos no fogo, moço, Olha lá, olha o garoto Olha o calorão da porra, eu estou achando que eu estou passando mal, não é possível, ui Não é fácil não, não é fácil não, hein, pelo amor de Deus Tá quente, doido, o que é que está suado aí? Rapaz, nós estamos na sombra aqui, está pegando fogo, não é possível, hoje está bafado demais, não tem nem nuvo para chuva, você está louco, olha a cara, está moiada, até os braços estão suando sozinha, você é louco, vai tomando banho, pelo amor de Deus Dá uma bordo Vamos ver se está focado aqui Está no nível? Vai lá, doido, dá uma experimentada lá Vai, burro Pera aí, decoa lá Tira lá do chão, põe no cantinho ali, olha Pensa na caloria Pronto, pronto Fui Bonhadinho, olha a caminhonete lá, hein, bu Olha o bairro, vai passar em cima do bairro A caminhonete, bu Rapaz, que lua Pelo amor de Deus Que só é esse, acho que nunca teve um calorão desse com o Rio Preto Ô, Deus do céu Aqui, vou tomar um respiro de essa chuva aqui Rapaz, está mexendo com água, que delícia É louco, é louco a chueira Nunca teve um sol desse Olha lá as nuvens, rapaz Ela está limpa Pelo amor de Deus Olha lá, o doido está testando a mercadoria E vamos embora Olha lá Está para ir lavando o caminhãozinho Tá bom Aqui nem ficou boa Nós mexemos nos cabos de engatar ali E mexemos na Estava vazando a transmissão Estava espanada a porta A porta da luz Já arrumamos ela também Colocamos a porta E tchau, obrigado Tchau, obrigado Vambora Bora ligar o ar-condicionado Que a coisa está feia Tchau